Olá, eu sou a Nayara Nuprinda e hoje, 2 de agosto, estamos aqui na paróquia do Senhor Bom Jesus, onde inicia hoje a novena e festa em louvor ao padroeiro da paróquia. Para falarmos desse assunto, hoje o documentário Entrevista entrevistou o paroco da paróquia, Padre Jackson Hilário. Confira. Padre Jackson, eu queria que o senhor falasse qual que é a mensagem principal que a festa esse ano traz para a população. Amados irmãos e irmãs, graça e paz, nós estamos vivendo o ano da oração com toda a igreja. Um ano na verdade, que foi proclamado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, ano da oração. A oração então é a temática principal da festa do Senhor Bom Jesus, onde a oração deve ser de fato o programa na vida dos discípulos. E hoje nós somos discípulos de Jesus. Qual, Padre, são as principais atividades religiosas e recreativas que estão sendo preparadas para a festa este ano? As duas partes é um grande encontro, a parte espiritual com a parte social. Claro que tudo começa aonde? É na parte espiritual. É daqui quando nós estamos imbuídos, cheios da graça de Deus, que nós vamos juntos para confraternizar. E a família, portanto, todos os dias aqui, às 19 horas, nós teremos a Santa Missa do nosso novenário. E depois, juntos, como família, nós vamos confraternizar. E que tempo prazeroso será assim para todos nós. Como, Padre, conta pra gente como que a comunidade tem se envolvido na preparação dessa festa? Nós estamos vivendo um momento de graça na paróquia do Senhor Bom Jesus, onde esta comunidade odierna, nós temos nos preparados cerca de dois a três meses pela festa do Senhor Bom Jesus. É com orações, é com promoções, é discutindo, é dialogando, amarrando bem os pontos para que possamos fazer uma festa digna ao Padroeiro. Porque muitas vezes a gente pensa, não é somente nas pessoas, não, a festa é do Padroeiro, que é o Senhor Bom Jesus. Portanto, nós tivemos um momento de espiritualidade com todos aqueles que vão trabalhar. E criamos outras diversas equipes para que também assim não fique sobrecarregado. Para que todos possam saborear um pouquinho de cada festa do Senhor Bom Jesus. Muito bem, vou deixar em aberto agora, então, esse momento para que o Senhor convide a população, os fiéis a estar participando conosco dessa festa maravilhosa. A festa, na verdade, ela acontece, meus amados, pelo presente da sua presença. Ela só tem sentido com a sua presença. Venham todos os dias celebrar conosco, às 19 horas, aqui na igreja, no alto do bairro Bom Jesus, não é isso? Aqui na igreja do Senhor Bom Jesus. E logo depois, nós vamos juntos nos confraternizar. Está frio, mas vamos esquentar pelo carol humano e pela presença do Senhor Bom Jesus. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Voltamos na próxima sexta-feira com o documentário Entrevista. 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 Entrevista.